Perdeu, tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme, a dois, jantar ou o alvo Isso aí, queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Viajar no mundo, olha essa túnel Igual as seu velho que reclamando pra gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe não pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando, amor, eu tá com um beijo Tudo inspira mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós tão vindo e guarda pelo mar E você que eu sou amigo, eu costumei ganhar E tudo isso que é sua vida, florida até o salto Não é frio, como não existe mais confluição Até o problema mais chato é comigo Eu assisto muito, se tenho você no meu colchão Não dá pra entender, mas sei que é tão bom Minha preta danseada, cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dá uma atenção Eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Será que tal um filme, a dois, jantar ou o alvo Ele sair Queria te convidar pra zoar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Queria te convidar, olha isso aqui Cara, que cê vai te ver reclamando que a gente tá junto Quantos dias queriam que a gente separou Esse ano que existe, nós pode salvar o mundo Ando brindo de um problema que eu vejo passando E se eu te ver passando, amor, eu tá com um beijo Todo inspira mil canções, eu te dou uma cantada Olha como nós combina enquanto aquele bar Com você, com sua venda, costumei ganhar E tudo fica suado Florido até o céu tá mais limpo Não existe uma poluição Até o programa mais chato, ao domingo Eu assisto rindo Se tem um você no meu colchão Não dá pra entender, mas fica tão bom Minha preta bronzeada, cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dá uma tensão Entendeu? Tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Será que dá um somervador junto ao mundo? É isso aí Queria te convidar pra voar Amor, eu vou te apresentar as estrelas Já já Olha isso aqui, igual a ser alta Amor, eu vou te apresentar as estrelas